Olá, crianças! Estamos numa aula de leitura e, para a hora do conto, eu vou trazer para vocês Caixinhos Dourado e os Três Ursos. É uma história clássica da literatura infantil. Eu espero que vocês gostem. Para isso, vamos fechar a nossa boquinha. Zip, zap, zoom. Era uma vez, no meio da floresta, há uma casinha muito bonitinha. Moravam lá o papai urso, mamãe urso e o bebê urso. Eles viviam muito bem. Toda manhã, eles gostavam de caminhar. Antes de saírem para caminhar, mamãe urso preparava um delicioso mingau e deixava esfriando, para quando eles voltassem, comessem. Naquela manhã, não foi diferente. Assim que tudo ficou pronto, saíram para a caminhada. E do outro lado da floresta, uma menininha começou a passear. Quando enxergou aquela casinha, curiosa que só ela, resolveu entrar. Entrou de cara na cozinha e falou, ai, que delícia. Um mingau. Tinha um prato bem grande. Hum, esse mingau está muito quente. Um prato um pouco menor. E ela, hum, esse mingau está muito frio. E um prato bem pequenininho. Hum, esse mingau está no ponto. E ó, comeu tudo. Depois ela foi para a sala e viu três cadeiras. Uma, ela sentou e disse, nossa, essa cadeira é dura demais. Sentou em outra. Hum, essa daqui é muito macia. Sentou uma pequenininha e começou a balançar. Que cadeira deliciosa e quebrou a cadeirinha. Então, ela, curiosa, foi para o quarto. Então, ela, curiosa, foi para o quarto. E tinham três camas. Uma cama era bem grandona. E ela, ai, que cama dura. Na outra, um pouco menor. Hum, que cama macia. Na pequenininha. Perfeita. Vou dormir. Deitou na caminha. E ficou ali dormindo. Logo, todos os donos da casa voltaram. Então, assim que entraram, papai urso disse, Alguém mexeu no meu mingau. Mamãe urso disse, Olha, alguém mexeu no meu mingau também. Ai, alguém mexeu no meu mingau e comeu tudo. Aí, eles foram para a sala. Ó, alguém sentou na minha cadeira. Olha, que engraçado. Olha, que engraçado. Alguém também sentou na minha cadeira. Ai, alguém sentou na minha cadeira. E quebrou. Ele quase chorando. Mas foram para o quarto. Papai urso. Ó, alguém deitou na minha cama. Olha, que engraçado. Alguém também deitou na minha cama. Ai, na minha caminha. Alguém deitou e continua. Deitada. Ahhhh. Gachinhos dobrado levou um susto. Olhou para a cara dos três ursos e deu no pé. E aprendeu a lição que não ia sair. Andando por aí, sem a companhia de alguém adulto. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. Cachinhos dourados, não faça isso não. Entra numa casa e fazer confusão. Cachinhos dourados, não faça isso não. Entra numa casa sem ser convidada e fazer confusão. Comeu o mingau do pobre ursinho. Que coitadinho. Mas que confusão. Sentou na cadeira tão bonitinha. Quebrou todinha. Mas que confusão. Deitou numa cama gostosa e macia. E pegou no sono. E o tempo passou. De repente chegaram os ursos. E ficaram abismados. Com aquela bagunça. E caixinhos dourados. Levou um susto. E saiu correndo. Mas que confusão. Caixinhos dourados. Caixinhos dourados. Levou um susto. E saiu correndo. Mas que confusão. Ei caixinhos dourados. Não faça isso não. Crianças. Olha quem eu vi ali. A família urso da nossa história. O papai urso que é gulosão com prato bem grandão. A mamãe que come mais ou menos com prato médio. E o filhinho ursinho que come pouquinho. Tá com pratinho. Vamos aproveitar e vamos fazer uma brincadeira. Eu quero ver quem vai conseguir ver. Pegar qual é o prato que a professora pedia. Vamos lá. Eu quero que vocês vão com um pé só. E pega o prato maior. O prato. E volta. Agora nós vamos pegar o prato pequenininho. O menor prato. Indo de costas. Opa. Peguei o prato pequenininho. E agora nós vamos pegar o prato da mamãe ursa. E vamos de ladinho. O prato médio. Nem grandão. E nem pequenininho. Vamos lá. Voltou de ladinho. Eu quero ver quem consegue pegar os pratos certinhos. Beijinhos.